Música A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família Está começando mais um movimento pentecostal Mas nós estamos aqui de volta para trazer um recado a você e a sua família Que a CPAD e a CGADB está fazendo um grande projeto para trabalharmos online Então eu quero que você marque, porque nós vamos deixar hoje o endereço Que você vai poder ter o movimento pentecostal todos os sábados às 10 da manhã Não aqui na Rede TV, mas através do nosso canal na internet Se você puder, anote desde já, está aqui, tvcpad.com É muito importante que você anote esse endereço Também no Youtube você vai poder assistir o movimento pentecostal Muita gente me abraçou, muita gente me perguntou Pastor, cadê o nosso programa? Nós estamos trabalhando para estar 100% online Com a programação que realmente vai abençoar a sua vida E teremos hoje, mais uma vez, a mensagem ministrada pelo nosso pastor presidente Uma palavra transformadora Você também verá aqui no movimento pentecostal Um estudo no quadro Conhecendo as Escrituras Com o pastor Ezequias Soares Trazendo para nós orientações do céu E certamente você vai ser edificado com a mensagem Que a irmã Lídia vai trazer para todos nós No quadro Mulher Cristã Hoje E teremos uma linda matéria Que foi preparada para a nossa equipe de reportagem Para falar um pouquinho sobre a TV CPAD Creio eu que você vai ser grandemente edificado No final do programa Quero orar com você Orar com a sua família Fique conosco Porque está começando mais um movimento pentecostal Pastor, agora é o Senhor Queridos irmãos e amigos Eu desejo cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Que alegria para o meu coração Poder mais uma vez Trazer uma mensagem do céu para a sua vida E para que nesse instante A sua fé seja aumentada em Cristo Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia No Evangelho escrito por São Mateus E você que lê a Bíblia sabe que é no Novo Testamento No Evangelho escrito por São Mateus No capítulo de número 13 O versículo de número 44 está escrito assim Também o reino dos céus É semelhante a um tesouro escondido num campo Que o homem achou e escondeu E pelo gozo dele vai Vende tudo quanto tem E compra aquele campo Amém Meus amados Se você tem lido a Bíblia Com certeza Percebeu que O capítulo 13 Escrito por Mateus Ele Fala-nos sobre pelo menos sete parábolas Que foram Proferidas por Jesus Todas elas com singular importância Com certeza você vai encontrar Para a sua vida espiritual Para a sua orientação Para viver bem com Deus Estas parábolas Elas são na verdade Um manancial de Deus Para a nossa alma Mas no texto que eu li A parábola que Jesus falou Nos conta de um homem Este homem Meu querido amigo Pode ser eu Ou você Pensemos juntos Este homem Ele Descobriu Uma mina Ele achou Um tesouro Creio que Por não ter ele Uma propriedade adequada Para que o seu tesouro Ali estivesse guardado A Bíblia diz Que ele simplesmente Num campo Não diz se era dele Ou se Mas parece que não era dele A Bíblia diz Que depois ele teve Que adquirir Pois bem Este campo O homem Apanha aquele tesouro Que ele achou Que ele descobriu E ele foi lá E enterrou Aquele tesouro Deixe-me falar um pouquinho Porque Quando se fala De tesouro Na Bíblia Sagrada Nós falamos De coisas Excelentes Mas Deus O Senhor Também Ele dá para o homem Tesouros na vida material Você Meu irmão Não pode receber de Deus Ser contemplado pelo Senhor Com propriedades Olha Com negócios bons Você pode ter muita saúde Deus pode lhe dar Uma família maravilhosa Você pode ser um crente Numa igreja preciosa Enfim Deus dá Para os homens Verdadeiras prendas do céu Mas Alguns homens Não sabem valorizar O tesouro Que Deus coloca Nas suas mãos Eu estou pensando Aqui Certa feita Eu li a história De um fazendeiro Aquele homem Tinha uma fazenda Mas Ele Não gostava Não valorizava A sua fazenda Procurou Um escritório De vendas imobiliárias E disse para Aquele vendedor Que queria vender A sua fazenda E então O vendedor Pediu para ver A fazenda E ele foi lá Ver a fazenda Do moço Bem O vendedor Ele Andou pela fazenda Viu todo o tesouro Que ali estava E fez o anúncio Do jornal Vende-se uma fazenda Com tantas Nascentes de água A fazenda Tem tantas minas De minério A fazenda E fez aquele anúncio E mandou para o jornal E o homem Proprietário da fazenda Ao ler o anúncio Procurou o vendedor E disse Meu amigo Eu quero comprar Uma fazenda dessa Eu quero uma fazenda Que tenha todas essas coisas E o vendedor Disse Meu amigo Esta é a sua fazenda Tudo que eu estou lhe dizendo Está na sua fazenda Todo o tesouro Está lá Agora você ainda Não descobriu Pois bem O homem da parábola Jesus está dizendo Que ele Ele descobriu o tesouro Mas Não tendo como Contê-lo Ele foi num campo E enterrou Mas depois Diz o texto Ele foi trabalhar Diz a Bíblia Que ele Imagino eu Este homem Vendendo as suas propriedades Ou vendendo Os seus negócios Fala com a esposa Fala com os filhos Talvez com amigos Enfim Ele foi procurar O dinheiro necessário Para comprar Diz a Bíblia Comprar o campo Mas na verdade O foco do homem Não estava no campo A atenção dele Estava voltada No tesouro Que estava guardado ali O tesouro escondido Pois bem Diz a Bíblia Que ele foi Fez todo o esforço E comprou o campo Para estar de posse Do tesouro Meu irmão querido Minha irmã Por gentileza Você um dia Foi agraciado Por Deus Com uma grande Benção do céu Um dia o Espírito Santo Iluminou a sua mente Iluminou o seu coração E você pode descobrir Que Deus tem Uma grande E preciosa salvação A Bíblia nos fala Desta salvação Numa expressão Tão alta Tão grande É a salvação do Senhor Porque meus senhores Você que vive Tem uma experiência Na sua vida Que em alguns instantes Você precisou De ajuda de alguém Para salvar alguma coisa Pois bem Mas a salvação Do nosso Deus Ela não só é grande Mas ela é perfeita Porque ela abrange Todos os prismos Da vida da criatura humana Ela é grande Porque a salvação De Deus Ela salva em primeiro lugar A sua alma do inferno Esta salvação Ela salva você Da culpa do seu pecado Esta salvação Ela tira Ela tira Da sua mente Do seu corpo Aquele fardo pesado De pecados Que o homem pecador Leva na sua vida Senhores Você às vezes Encontra pessoas Que vivem até Corcovado Porque Tão pesado É o fardo de pecados Que elas conduzem Pois bem A salvação Do nosso Deus Ela nos liberta Deste grande Fardo de pecados Mas ela tem resultados Preciosíssimos Ela traz Ao coração Do homem Que estava perdido Do homem Que estava Desorientado Do homem Que estava Mutilado Dos seus pecados A salvação Do Senhor Transforma A Bíblia diz Que ele é gerado Uma nova criatura Pense em você Gerado pela palavra De Deus Gerado pelo poder Do Espírito Santo Uma nova criatura Em Cristo Jesus O seu coração Agora tem paz A sua vida Agora tem alegria Os seus passos Os seus trabalhos Agora tem progresso Porque O Senhor Deus Está revelado Na sua vida E você recebeu Este tesouro Maravilhoso E guardou No seu coração Mas meus queridos O texto sagrado Nos diz Que precisa De esforço Esse tesouro Você recebe Gratuitamente Da parte de Deus Mas você Precisa Esforço Para receber Você precisa Ter a qualidade Necessária Para que Buscando Possa conter Consigo Há um conselho Na Bíblia Para você Que já tem um tesouro A Bíblia diz Guarda bem o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Você está de posse Do seu tesouro Meu irmão Escute É seu Foi dado Divina É um presente De muito valor Nada pode se comparar Disso aposta o Paulo Com a glória Que em nós Há de ser revelada O tesouro Que Deus lhe deu Meu amigo Vale mais Que qualquer proposta Deste mundo vil Vale mais Que qualquer Interferência Do inimigo Na sua vida Procurando A lhe enganar Com algumas propostas Viz deste mundo perdido Saiba que o mundo Que aí está Jás no maligno Nada tem de bom Para oferecer Você tem um tesouro Que Deus lhe deu Guarde-o Na sua vida É propriedade Agora sua Porque foi o Senhor Que lhe deu Mas zele bem Este tesouro Para que um dia Você possa Ao ser transportado Da terra Para o céu Gozar eternamente Nos braços Sacrossantos De nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a você Deus abençoe a você E minha irmã A você Meu querido irmão Guarda o teu tesouro Jesus vira breve E será agradabilíssimo Para você Ter um encontro com Cristo Deus te abençoe Em nome de Jesus Chegou o momento De adoração O cantor Marcelo Santos Adorando a Deus Contra o império Do mal O seu sangue Tem poder Pra libertação Total O seu sangue Tem poder Se bem pequeno Você é O seu sangue Tem poder Seja um gigante Na fé Fé no Cordeiro De Deus A morte perdeu O Cordeiro já venceu O Cordeiro já venceu O Cordeiro já venceu A morte perdeu O Cordeiro já venceu Seja um gigante na fé Fé no Cordeiro De Deus O sangue na borda Da porta Era uma ordem De Deus Quando o destruidor Passar Não poderá tocar Os seus No mundo No mundo Temos aflições E muito Que desanimar Mas o Cordeiro já venceu Nova história Escreverá A morte perdeu O Cordeiro já venceu O Cordeiro já venceu O Cordeiro já venceu A morte perdeu O Cordeiro já venceu Seja um gigante na fé Fé no Cordeiro Fé no Cordeiro de Deus Na cruz Na cruz Venceu Jesus Na cruz Venceu Aleluia Venceu o Rei Aleluia Venceu Jesus Aleluia Na cruz Na cruz Venceu Aleluia O Rei Jesus Aleluia Na cruz Na cruz Venceu Venceu O Rei Jesus Aleluia Aleluia A cruz Venceu O Rei O Cordeiro já venceu, o Cordeiro já venceu, a morte perdeu. O Cordeiro já venceu, o Cordeiro já venceu, o Cordeiro já venceu. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com todos vocês. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo? Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador. Inimaginável, um produto com a qualidade CPAD. Chegou a hora de você ser ministrado através do quadro Mulher Cristã. Hoje, a irmã Lídia Dantas nos trazendo uma palavra do céu. A paz do Senhor, pastor João Barbosa, bom dia. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor a você, minha amada, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã hoje. A nossa Bíblia registra um trecho em Provérbios, no capítulo 31, o versículo 30, que está escrito Enganosa é a graça, Ivan é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ao refletirmos sobre esse trecho da palavra de Deus, estamos tomando conhecimento das palavras da mãe de um rei, o aconselhando quanto a uma boa esposa. Esta é a tão conhecida passagem sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. E o que significa ser virtuosa? É aquela que tem virtudes, que tem disposição firme e constante para a prática do bem. Tem valor moral. Na nova versão internacional da Bíblia, ela é chamada de esposa exemplar. E no hebraico, a palavra virtuosa pode significar próspera, valorosa, Ousadamente corajosa, forte guerreira, poderosa. Sempre, ao ler esse trecho, temos a imagem de uma mulher perfeita. No entanto, não é isto que o texto nos fala, mas sim de que é uma mulher valente, que luta com dedicação para fazer que a sua casa e a sua família sejam abençoados e tenham uma vida de paz. A mulher de Provérbios 31 tem maior valor do que pedras preciosas. É confiável. Honra a seu marido. Tem prazer em cuidar da casa e da família. É inteirada dos negócios da família. O que realiza é com disposição e vontade. É solidária, compartilha. É prevenida. Trabalha e tem salário. É forte, digna e confiante. É sábia e boa conselheira. Não é preguiçosa. É valorizada por seus filhos e por seu marido. O seu marido a enaltece. É temente a Deus. E em Provérbios 31, o versículo 30 diz, Enganosa é a graça. Ivan é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. nos apresenta uma mulher com valores pessoais. E a beleza não predomina. A beleza não é o que faz com que a vida tenha paz. Não é a vida plena com Deus. Para nós hoje, a paz que vem da salvação em Cristo Jesus. Devemos cuidar bem, muito bem, da nossa aparência. E nos vestir bem. Sim, bem. Nem de mais, nem de menos. Que seja de forma que honremos ao nome do Senhor. A maior e fundamental, admirável característica dessa mulher é o temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Medo de ir para o inferno. Medo de ser castigada. Temer ao Senhor é amar a Deus acima de tudo. Reconhecê-lo como Deus poderoso. Criador dos céus e da terra. E de tudo que neles há. E é querer fazer a vontade do Senhor. Agradá-lo em tudo. Ser temente ao Senhor vem acompanhado de ricas promessas. Ricas promessas como estas, minha querida irmã. No temor do Senhor, a firme confiança. E ele será um refúgio para os seus filhos. Está em Provérbios 14, o versículo 26. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Provérbios 19, versículo 23. Minha amada, mulher temente ao Senhor, essa sim será louvada. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. E que o Senhor abençoe toda a sua casa. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela. 11-9-9569-3720 Eu agradeço muito as mensagens que tenho recebido. E aguardo novas mensagens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor João Barbosa está com o Senhor. Nós vamos agora ouvir um estudo preparado pelo nosso pastor Ezequias Soares. Com o quadro Conhecendo as Escrituras. A paz do Senhor para todos. Aqui estamos de volta com esse tema palpitante sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo no seu quadro Conhecendo as Escrituras do seu programa Movimento Pentecostal. Na verdade, a morte e a ressurreição de Cristo são os dois pilares, são a vida-mestra do cristianismo. É característica exclusiva e peculiar da fé cristã porque o cristianismo é uma religião que o seu fundador continua vivo e vive para sempre. Mas a ressurreição de Cristo não significa simplesmente o fato de ele voltar a viver. Não significa simplesmente o fato de ele voltar a viver e viver para sempre. Mas significa a sua glorificação. É este o sentido da ressurreição de Jesus Cristo. É um fato que causou uma repercussão rápida. O cristianismo cresceu, se multiplicou rapidamente porque não somente o fato de ele estar vivo que os discípulos de Jesus pregavam isso mas também a confirmação pelos sinais que se seguiram pelos milagres que acompanharam os discípulos era uma prova autêntica de que Jesus estava vivo. A cura do coxo no porto de Salomão Isso realmente era um desafio para os sacerdotes porque havia um complô, sabe? O fake news da época já quer dizer, os sacerdotes, as autoridades religiosas investiram pesadamente para negar a ressurreição de Jesus mas contra fatos não há argumentos Pedro disse, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te ante aquele coxo foi curado imediatamente ali nas barbas do sumo sacerdote dos sacerdotes era uma evidência realmente inquestionável que Jesus estava vivo e outra coisa também que é muito importante falar da ressurreição de Jesus é que essa ressurreição foi corporal é muito claro porque as testemunhas de Jeová negam a ressurreição dos mortos negam a ressurreição de Jesus elas falam que aquela ressurreição foi espiritual mas a Bíblia não ensina isso aquele corpo que nasceu em Belém de Judá esse mesmo corpo foi para o Calvário esse mesmo corpo foi para o túmulo esse mesmo corpo ressurgiu do túmulo esse mesmo corpo voltou para o céu então Jesus está assentado à destra de Deus o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade então trata-se de uma ressurreição corporal Jesus ressurgiu dentro dos mortos e voltou para o céu para o lugar de onde ele veio e essa é a essência da fé cristã portanto meu querido irmão minha querida irmã que Deus te abençoe ricavelmente em nome de Jesus lembrando sempre que quem lê sabe mais e fundamenta melhor as suas ideias Amém Deus abençoe pastor Ezequias Deus abençoe aqueles que amam as escrituras e eu quero aproveitar para pedir mais uma vez para você anotar todas as promoções que a CPAD preparou para esse programa Olá é muito bom ter a sua presença nesse sábado pela manhã e hoje é dia de comprar livros sim hoje é dia de você comprar livros que são alicerçados na palavra de Deus esse investimento vai fazer com que você compreenda ainda mais a palavra vai te aproximar de Deus e a CPAD sempre separa aqui olha grandes obras de autores renomados e o melhor de tudo é que você vai aproveitar uma oferta exclusiva sim são ofertas exclusivas válidas para o dia de hoje para você que assiste agora o programa Movimento Pentecostal você vai aproveitar 40% de desconto isso mesmo 40% de desconto e com esses preços aqui você vai poder levar olha mais de um exemplar então vamos conferir a primeira obra está aparecendo agora na sua tela que é o comentário bíblico Bicom Antigo Testamento Capadura um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos é um clássico são 5 volumes sobre o Antigo Testamento comentado por 40 especialistas em Bíblia preço dessa obra 389 reais porém com aquele super desconto da CPAD esse valor cai para 233 reais e 40 centavos 233 reais e 40 centavos você vai aproveitar todas essas ofertas através do Televendas o número é 0800 021 7373 lembrando que você pode ligar e tirar suas dúvidas também próxima obra também aparecendo para você é 7 alertas para a Igreja Brasileira esse livro é um alerta à Igreja Brasileira que tem sofrido grandes impactos como a sociedade reconfigurada nesse contexto são identificados sete pecados que a Igreja Brasileira vem cometendo no início desse século XXI porém o autor propõe sete passos para que a Igreja se arrependa resgate a sua visão espiritual e volte a ser Igreja do Senhor o preço dessa grande obra é 27 reais e 95 centavos mas tem aquele descontão da CPAD por isso o valor cai para 16 reais e 77 centavos 16 reais e 77 centavos olha eu te falei né por esse preço você pode comprar mais de um exemplar fica também como dica para você presentear um amigo próximo de você o irmão da sua Igreja, uma irmã dica de presente mesmo próxima obra aparecendo para você agora é João Batista, o pregador politicamente incorreto nesse livro o pastor e autor best-seller Cyrus e Borde fala sobre o ministério daquele que veio preparar o caminho para Jesus Cristo e o preço desse livro é 18 reais e 95 centavos porém com desconto da CPAD esse valor cai para 11 reais e 37 centavos 11 reais e 37 centavos como eu te falei né grandes obras com super desconto hoje é dia sim de você passar a mão no telefone e levar uma obra dessa para a sua casa por esse preço é claro que você vai aproveitar o telefone é 0800 021 7373 está ligando, está dando ocupado olha, não se preocupe insista mais um pouco tem uma equipe que está esperando sim a sua ligação até as 2 horas da tarde se você é de Curitiba dá uma olhada nessas imagens você está vendo agora a livraria CPAD que fica na rua Senador Xavier da Silva número 450 no Centro Cívico então aproveite e visite sim uma livraria evangélica próxima aí da sua casa então próxima do seu trabalho nesse sábado aqui pela manhã a gente está vendo grandes obras com preço imperdível a gente está falando sim para você aproveitar essa grande oportunidade não tenha dúvidas que é Deus separando esse momento para que você faça esse investimento na sua vida espiritual e também na sua vida intelectual então vamos rever esses títulos e o preço já com desconto vou te lembrar que são 40% de desconto então olha, por favor não deixa passar essa grande oportunidade no dia de hoje começando então com o comentário bíblico com o Antigo Testamento capa dura preço com desconto R$ 233,40 falamos também do livro Sete Alertas para a Igreja Brasileira preço com desconto R$ 16,77 e João Batista o pregador politicamente incorreto preço já com desconto R$ 11,37 Glória a Jesus Deus abençoe a toda a equipe da CPAD e a CPAD trabalha com todos os jornalistas toda a estrutura da casa é preparada para edificar a sua fé e a CPAD preparou uma matéria especial sobre a nossa TV online A internet surgiu na década de 60 o objetivo inicial era auxiliar a Guerra Fria numa disputa de poderes pela comunicação, tecnologia e mercado Dois países os Estados Unidos e a União Soviética protagonizavam a disputa A história da internet no Brasil demorou um pouco mais para abrir caminhos e espaços no meio tecnológico Em 1988 foram feitas as primeiras conexões entre as universidades brasileiras e norte-americanas O objetivo era utilizá-la para fins apenas de pesquisas A internet só foi convertida em meio comercial em 1994 quando a empresa de telecomunicações Embratel começou a comercializá-la Foi a partir deste momento que a internet no Brasil começou a ser utilizada amplamente Para se ter uma ideia em 2005, por exemplo cerca de 11 milhões de pessoas tinham internet em casa e o tempo de navegação mensal era de 14 horas e 15 minutos Hoje, muita gente passa esse tempo diariamente conectada Segundo o Ibope, em 2016 foram registradas 116 milhões de pessoas conectadas sendo o celular o principal aparelho de conexão Esse número representa 64% da população brasileira Isso significa que a abrangência da internet vai se intensificar nos próximos anos Com o objetivo de fornecer conteúdo cristão de qualidade a Casa Publicadora das Assembleias de Deus lançou a plataforma tvcpad.com.br em junho de 2018 Com um ano de lançado o canal chegou a 100 mil inscritos e hoje tem uma média diária de 200 novos inscritos Esse êxito deve ser a diversidade da programação Ao todo, são 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana O conteúdo é evangélico de verdade e plenamente compromissado com a palavra de Deus Tudo isso você encontra na tvcpad que é um canal online e gratuito destinado a todas as idades e estilos Os evangélicos são, em maioria, mulheres Segundo o censo do IBGE de 2010 são mais de 23 milhões contra 19 milhões de homens Para atender ao público feminino a tvcpad tem o programa Mulher Cristã Hoje Apresentado por Lídia Dantas Presidente da União das Esposas dos Ministros das Assembleias de Deus O NEMAD, o programa tem sempre uma palavra objetiva e assertiva para as mulheres que servem a Deus Então, minha amada Avalie isto Nós chegamos até aqui Nós sobrevivemos E como estamos? Lídia também é especialista em bons conselhos Nosso Deus Todo-Poderoso Pai de bondade e amor Deixou para você, minha querida A sua palavra Lâmpada para os seus pés E luz para o seu caminho Com periodicidade quinzenal Ela mantém um WhatsApp para contato direto com as espectadoras As entrevistas são uma outra vertente do programa Mulher Cristã Hoje Nelas, a jornalista Gilda Júlio Extrai o melhor dos testemunhos das mulheres cristãs do Brasil Com mais de 90 anos A pioneira da Assembleia de Deus em São Paulo Sara Ramos Lembrou com alegria o início da Assembleia de Deus no Estado Depois de um pouco de tempo que eles aprenderam a língua Eles vieram para São Paulo e se hospedaram na casa da minha mãe Então foi ali que eu conheci eles e a gente pegou assim uma união muito chegada E era uma amizade assim que a gente só pode ver a mão de Deus na família Cada entrevista tem um diferencial Mas uma entrevista que me marcou muito foi uma entrevista que eu fiz com a Lídia Dantas Bem no início do programa No comecinho nosso Quando ela deu o testemunho do filho dela que tinha sido acometido de câncer Foi um momento em que nós choramos no estúdio Uma coisa muito bonita São inúmeros os testemunhos de cura, libertação, transformação familiar e trabalhos missionários reforçando a dedicação e contribuição feminina na obra do Senhor Na Nova Zelândia, por exemplo, uma irmã que estava grávida ela assistiu a entrevista da irmã Wanda e ela disse que começou a orar pelo filho dela pela gravidez dela depois que ela assistiu o programa da irmã Wanda E assim a gente vê em Brasil afora que a gente viaja acompanhando esse desenrolar de Deus através da vida dessas mulheres Oi gente linda do meu coração Deus te ama e eu também Nós amamos vocês E é muito bom estarmos assim Começando mais um Cantinho da Tia Jô As crianças não ficaram esquecidas O Cantinho da Tia Jô vem recheado de muitas músicas, histórias e evangelização infantil Sob o comando da educadora Joane Bentes o programa é referência para as crianças Uma programação especial para a garotada e suas famílias com didáticas, metodologias de ensino e fatores de fortalecimento tanto na prevenção, na proteção, na evangelização infantil Se inscreva no canal, divulgue, compartilhe com outras crianças Tem crianças no mundo inteiro no nosso Cantinho da Tia Jô E agora com muitas surpresas para vocês Te espero lá no canal no nosso portal TV CPAD A TV da Família Cristã A juventude também tem um espaço privilegiado O Geração JC e o Louvor e Adoração informam enquanto edificam Sob o comando de Roberta Marassi o programa está sempre em contato com a juventude brasileira No programa Louvor e Adoração nós temos dois momentos diferentes Num deles a gente aborda entrevista pega cantores, pega instrumentistas e no outro momento do programa a gente traz clipes desses cantores Já no programa Geração JC já entrevistamos jovens que tiveram testemunhos de transformação de vida, de libertação E ó, você que ainda não se inscreveu por favor, se inscreve aí no canal se inscreve aí, dê lá o seu likezinho ative o sininho compartilhe os vídeos que com certeza vai tocar muitas vidas O pioneirismo também é uma marca da TV CPAD É nesse canto que nós gravamos o CPAD News Todas as semanas nós temos um programa voltado para notícias com foco cristão sejam notícias nacionais e internacionais que repercutem trazendo edificação e informação aos servos de Deus que assim acessam o nosso canal No CGDB na TV nós trazemos importantes notícias para os ministros da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil notícias relacionadas ao dia a dia dos ministros bem como importantes notas que a Convenção Geral traz aos seus filiados No Teologia em Foco nós entrevistamos a cada edição um teólogo renomado seja ele aqui do Brasil como também do exterior com importantes temas focados na teologia contemporânea sobretudo teologia pentecostal No programa Na História nós falamos a respeito da trajetória de pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil com entrevistas e também relatos de personalidades que marcaram e deixaram um grande legado para a posteridade assembleiana Os líderes também têm um ponto de encontro Trata-se do programa Aconselhamento Pastoral com Israel Alves Ferreira Nesse programa ele trata de assuntos do dia a dia do ministério dá dicas e traz informações que vão ser de valor para a sua caminhada cristã O programa O Cristão e o Mundo apresentado pelo pastor Silas Daniel vem fazendo história no meio pentecostal com uma visão clara e objetiva dos fatos o jornalista analisa a sociedade a cultura, a política e as mudanças do nosso tempo à luz da Bíblia é uma das maiores audiências da programação O nosso objetivo para as próximas edições do programa é não só aumentar o número de assuntos a serem tratados mas também trazer mais entrevistados nós já tivemos entrevistas com o presidente Bolsonaro com a ministra Damares Alves que é evangélica com também especialistas na área de Israel na área de história do movimento pentecostal mas pretendemos trazer mais nomes para que o nosso espectador possa ser enriquecido com os assuntos que serão abordados no programa O Cristão e o Mundo Então não deixe de assistir a programação da TV CPAD e de não apenas assistir mas compartilhar com as outras pessoas que não conhecem o canal e se inscreva para que você possa receber as nossas notificações quando tiver um programa novo no ar para que você possa estar atualizado com o que há de melhor de conteúdo cristão hoje na internet Faz parte do escopo da nossa casa publicadora na missão da CPAD utilizar todos os meios possíveis disponíveis para levarmos o evangelho a todas as pessoas e como todos sabem a internet já é uma realidade no nosso país é uma realidade na vida da igreja na vida de cada um de nós e a CPAD como vocês bem sabem tem lançado a TV CPAD um novo canal de comunicação com você, pastor, professor, membro de nossa igreja e nós queremos convidar você a interagir cada vez mais com a casa publicadora nesse novo canal que é a TV CPAD vamos crescer juntos vamos juntos promover o reino de Deus nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com todos vocês agora pois, ó Deus nosso graças te damos e louvamos o nome da tua glória 18 de junho 108 anos das Assembleias de Deus no Brasil uma história vibrante de fé perseverança e amor uma homenagem seja a DB CPAD glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus eu tenho tido a honra de viajar pelo Brasil pregado em muitos eventos e eu tomei uma decisão de dedicar o meu ministério à família falando em encontros de casais falando em seminários para casais e sempre para mim, eu, pastor João Barbosa é uma alegria quando eu posso chegar em uma cidade abraçar alguém e ouvir ele dar o testemunho de quanto é gostoso assistir o programa da CPAD o programa da CGDB que estão já antenados participando de toda a grade que a CPAD preparou através do seu canal tvcpad.com.br e eu quero muito que você divulgue essa notícia leve essa mensagem para a sua igreja para os seus amigos que agora a CPAD está dedicando um grande tempo para levar conteúdo de qualidade a todos os irmãos no Brasil e no mundo é para mim uma honra fazer parte dessa história e certamente Deus me dará a oportunidade de conhecer você também através da internet como eu faço isso, pastor? é fácil é só você lembrar do meu nome João Barbosa coloca lá pastor João Barbosa ou PR João Barbosa no Instagram no Facebook no Youtube você entra e vai ter condições de ter acesso diretamente a mim vamos juntos dar glória a Deus com toda a equipe da CPAD da CGDB hoje através da internet ficamos mais próximos então marque o endereço pastor João Barbosa e você vai ter condições de fazer a sua pergunta tirar a sua dúvida e vamos estar mais perto quero convidar você agora para fazer parte das promoções que a CPAD preparou para todo o Brasil 0800 021 7373 Olá, estamos de volta olha, nesse bloco aqui separamos Bíblias são três modelos aqui que você com certeza vai escolher um e vai presentear alguém próximo de você quero te lembrar que tem uma equipe esperando a sua ligação tá? porque você vai aproveitar essas ofertas aqui do dia de hoje através do Televendas e o número é 0800 021 7373 e você vai levar para casa Bíblias com 40% de desconto sim, 40% de desconto você vai adquirir uma Bíblia excepcional com excelente acabamento para um preço assim muito especial mesmo mas tem que aproveitar porque essas ofertas são válidas para o dia de hoje combinado? então vamos ver a primeira Bíblia essa Bíblia muito especial que eu falei para você que é a Bíblia de Estudo Mulher Cristã Média ela vem com a harpa o Inário da Assembleia de Deus preço dela de venda é R$199,95 porém com o desconto da CPAD vou te lembrar que são 40% de desconto esse valor cai para R$119,97 R$119,97 aproveite essas ofertas aqui do dia de hoje desse sábado aqui pela manhã próxima Bíblia aparecendo para você aí na sua tela é a Bíblia Tozer média com acabamento de luxo com anotações na cor preta preço dela é R$109,95 porém com o descontão da CPAD esse valor cai para R$65,97 R$65,97 essa é a grande oportunidade olha que você estava esperando para renovar a sua Bíblia às vezes a sua Bíblia aí é de longa data você precisa renovar comprar uma Bíblia nova o momento é esse a hora é agora você não vai encontrar esses valores em outro lugar tem que aproveitar sim esses 40% de desconto que a CPAD está proporcionando para você no dia de hoje ela quer sim que você faça esse investimento que você leve para casa a palavra de Deus lembrando também que você pode sim comprar uma Bíblia e presentear um amigo um familiar alguém que ainda não é cristão olha faça a sua parte compre uma Bíblia hoje dê de presente fique tranquilo porque o Espírito Santo vai fazer a obra combinado? bom a próxima Bíblia está aparecendo para você agora indicada para as meninas que Bíblia linda olha os detalhes é a Bíblia minha linda princesinha capa flexível com fecho excepcional lindo o preço dessa Bíblia R$ 89,95 e o preço com desconto vou te lembrar são 40% de desconto esse valor cai para R$ 53,97 R$ 53,97 daí você pode presentear a sua filha a sua sobrinha sua neta olha dê esse presente para essa menina linda que mora aí perto de você que faz parte da sua família que faz parte do seu círculo aí de amizade dê a palavra de Deus para essa menininha olha caminhar no caminho certo no caminho do Senhor aproveite essas ofertas a CPAD sempre tem o melhor para você Neste momento nós vamos participar do quadro Milagres Uma História de Vida É uma história comovente é algo muito profundo para que você entenda que o testemunho que este jovem estará nos dando é para mudar vidas eu quero que você preste muita atenção porque a história dele é para mudar a sua vida A paz do Senhor meus queridos irmãos meu nome é Douglas eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém a minha conversão foi em 2010 através de uma sobrinha minha que foi para que foi fazer uma visita na igreja e ali é onde ela caiu possessa e o diabo usou a boca dela para dizer que queria me matar A família toda se converteram e no curto espaço entendendo o amor de Cristo a misericórdia eles desceram as águas e se batizaram mas nós sabemos que o inimigo não desiste e nesse decorrer o irmão Douglas ele soube dessa enfermidade que parecia só ser uma diabetes depois uma gordura no fígado partiu-se para uma hepatite C depois que foi descoberta a hepatite C iniciou-se um tratamento para tratar o vírus só que na época em 2010 quando foi descoberta a hepatite C não havia muito recurso para tratar o vírus então havia uma medicação que se tomava um sucomprimido e aplicava-se a injeção na barriga duas vezes por semana e os médicos não conseguem diagnosticar há quanto tempo eu tinha essa hepatite eles dizem que provavelmente há mais de 20 anos porque ela demora para poder se manifestar e eu bebendo isso fez a cirrose aumentar a da hepatite C o meu fígado se torvirou virou hepatite C mais cirrose então foi agravando em 2016 eu fui diagnosticado com a hepatite curada e início eu entrei na fila de transplante devido a internação que eu estive 10 dias internado aqui no hospital no hospital brigadeiro mas eu estava muito grave já estava num quadro muito avançado e a gente como família e como pastor como família aquela situação de dar um respaldo para minha cunhada para os filhos e para ele também e pedindo para a igreja orar ciclo de oração orando nós acompanhando foi muito doloroso e chegou um momento que nós achamos que o senhor iria recolher o irmão Douglas porque a situação se agravou muito a barriga dele crescia de tal forma que chegou a romper os tecidos e começou a vazar água da barriga dele o médico propôs que tem um tratamento que se chama tips eles colocam uma mola no fígado e essa mola é via é pela artéria faz um furo na coxa aonde entra esse tips é uma molinha vai até o fígado para tentar controlar essa água na barriga aí no dia 12 eu fui para a UTI coloquei o tips fui para a UTI fiquei dois dias e voltei para o quarto na quarta-feira eu voltei para o quarto aí se passaram até sexta o meu rim deu sinal de parar devido a essa perda de líquido e acúmulo de líquido aí eu tive que fazer hemodiálise 10 horas da noite do dia 19 eu deitado na cama eu virei para o canto da parede e ali eu comecei a falar com o senhor senhor os médicos falaram que esse final de semana seria um final de semana crucial para chegar um órgão para mim fazer o transplante nós já estamos na noite de domingo e até agora nada eu confesso para o senhor que até aqui eu tentei lutar com as minhas forças e eu nada consegui eu não tenho mais força senhor me ajuda faça a sua vontade na minha vida se for para mim transplantar que assim o senhor providencia algo para mim ou se for para o senhor me levar que o senhor faça isso logo porque com minhas forças senhor eu não aguento mais eu entrego em suas mãos minha enfermidade para que o senhor faça o que o senhor achar melhor fazer com a minha vida que o senhor faça eu não aguento mais esse sofrimento isso meus irmãos eram 10 horas da noite quando foi meia noite do dia 19 de junho de 2017 a enfermeira entrou com o telefone falando olhou para mim perguntou para mim você fez hemodiálise hoje eu falei fiz ela falou então tá bom e ela saiu do quarto eu virei o rapaz estava assistindo televisão eu falei para ele está acontecendo alguma coisa ele falou por que porque ela não é agitada assim a gente já conhecia a enfermeira por estar muitos dias ali internado eu falei ela não é agitada assim está acontecendo alguma coisa quando eu falei isso ela entrou novamente no quarto falando ao telefone ainda ela parou de falar no telefone e falou assim você está pronto você está você está preparado você vai transplantar hoje aí ela falou no telefone novamente aí ela retornou para mim e falou não hoje não essa madrugada você vai passar a madrugada se preparando nós vamos transplantar você amanhã 5 horas da manhã eu entrei no centro cirúrgico às 10 horas da manhã quando foi 6 horas da tarde eu saí do centro cirúrgico transplantado para a honra e glória do Senhor chegando chegando na UTI quando eles entraram na UTI o meu transplante foi tão abençoado por Deus tão abençoado uma coisa assim do jeito que Deus falou comigo que ia ser do jeito que Deus falou que ia acontecer aconteceu eu tive 8 horas de cirurgias e geralmente uma pessoa quando sai do centro cirúrgico depois do transplante ela fica 2 dias entubado eu entrei no quarto acordado pedindo já para tirar o tubo com 2 horas que eu estava no centro cirúrgico eu já estava sem tubo eles já tinham tirado o meu tubo e eu já estava conversando com a minha esposa que estava do meu lado sendo que visita normal seria só no outro dia eles liberaram a minha esposa para entrar no quarto eles tiraram o meu tubo que eu estava entubado em 2 horas já estava conversando com a minha esposa eu teria que ficar 4 dias na UTI no segundo dia eu tive alta para ir para o quarto segundo dia o dia que eu tive alta para ir para o quarto as pessoas estavam tomando banho na cama com paninho eles vieram me dar banho com pano eu falei não eu quero tomar banho no chuveiro eles me colocaram numa cadeira e falaram nós vamos te colocar no chuveiro e você tomar banho sentado quando eu cheguei no banheiro eu levantei e fiquei em pé o enfermeiro ainda brigou comigo você não pode ficar em pé eu falei posso eu estou bem eu estou bem eu vou tomar banho sozinho eu só quero que você fique do lado se eu sentir mal ou querer cair você me segura mas eu vou tomar banho sozinho eu consegui no segundo dia de transplante tomar banho sozinho no terceiro dia que eu cheguei no terceiro dia de cirurgia que eu estava no quarto eu estava andando sozinho no quarto da cadeira de roda da UTI que eles me levaram para o quarto quando eu cheguei na cadeira no quarto da cama da cadeira para a cama eu fui andando ninguém acreditava no que estava acontecendo o pessoal olhava assim você fez o que? eu fiz um transplante de fígado mas você está sim andando desse jeito graças a Deus para a honra e glória do Senhor estou andando e ali meus irmãos foi muita muita alegria mas irmãos passando o transplante estou bem fiquei 10 dias no hospital e tive alta tive alta eu tive um corte grande o transplante de fígado é um corte grande eu tive 50 pontos na barriga a recuperação foi notória não porque mudou a medicação não porque me deram um remédio novo mas porque o Senhor falou que ia restaurar o fígado que me deu que ele ia fazer o fígado voltar ao normal e assim o fígado foi melhorando aqui em São Paulo eu continuei fazendo os exames e semana passada eu estive no médico fiz o exame e a médica falou para mim assim Douglas o seu fígado está funcionando 98% e ali eu glorifiquei ao Senhor porque o Senhor é bom o Senhor é maravilhoso e ele promete aquilo que ele cumpre ele cumpre aquilo que ele promete na vida dos seus servos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sempre quando gravo esse quadro eu me ligo no céu para pensar quantas pessoas estão esperando o milagre estão aguardando o milagre quantas pessoas acreditam que Deus vai entrar com providência eu quero orar com você orar com a sua família e acreditar que mais uma vez o Senhor vai visitar a sua casa Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Eu creio no poder da oração Eu creio que quando oramos juntos a nossa fé é edificada Se você puder feche os olhos vamos falar com Deus Eterno Deus e Eterno Pai Quero te glorificar e te adorar por poder estar em rede nacional através da rede TV levando o Senhor uma palavra aos corações famílias que precisam Senhor de uma intervenção tua vá a este lar vá ao alcance desta família traga Senhor Jesus respostas envie Senhor uma solução a este problema tu podes levantar alguém tu podes trazer ó Deus de forma inesperada eu creio que tu tens poder para fazer o que o homem não pode e nós pedimos por eles juntos um milagre no nome de Jesus para a glória de Deus Pai amém amém ó glória a Deus glória a Jesus aleluia oh santo é o nome de Jesus glória a Deus permita que o Senhor renove a sua vida permita que o Senhor traga paz ao seu coração que você possa entender que o Senhor nunca desamparou e nem nunca vai desamparar a sua vida confie nele e tenha certeza que ele cuidará dos detalhes da sua vida nosso programa está chegando ao final quero agradecer a sua audiência e pedir a você que nos ajude a divulgar a nossa programação agora online um abraço grande e até o próximo programa se Deus nos permitir e até o próximo programa e até o próximo programa A CIDADE NO BRASIL